Fala aí pessoal, Chacau aqui, hoje é o primeiro vlogzinho do canal, é um vídeo meio diferente, eu mostrando esse rostinho lindo, maravilhoso pra vocês, mas o negócio é o seguinte, não é isso que eu ia falar pra vocês não, passando um carro aqui na rua cara, é o seguinte, aproveitando a oportunidade, eu vou pedir a colaboração de vocês no seguinte fato, o Dividro Vicente e o Joker fizeram um vídeo, onde o Dividro elaborou, juntamente com algumas pessoas, um breve texto falando sobre problemas que nós estamos enfrentando no jogo e que isso chegue até Crytek, pra que tome algum tipo de melhoria quanto ao game, beleza? Então, breve texto, Ctrl C, Ctrl V, copiou, colou, e-mail na descrição do vídeo, o texto também, vamos mandar lá, vamos mandar pra Crytek pra ver se toma algum tipo de providência, mas eu tenho percebido o seguinte, tá tendo um jogo de empurra-empurra aí, me corrijam se eu estiver enganado, mas é o que eu acho, acho que cada um tem sua opinião, cada um fala o que quer e se expressa de uma certa maneira. Tá tendo um jogo de empurra-empurra, tanto da Crytek, Level Up, e não estão resolvendo nada. Em 2013, alguns anos atrás, dois anos atrás, o jogo era sensacional, formidável, tinha hacker pra caralho, tinha, mas dava até pra jogar. Agora tá meio ruim, pra mim piorou, eu sei que pra vocês, alguns de vocês também, então vamos copiar, colar e mandar pra lá, eu já mandei, espero a colaboração de vocês pra que mandem também e vamos aguardar melhorias, tá, o texto é simples, muito bom, então gente, parabéns pela iniciativa, gostei pra caramba, e vamos abraçar essa ideia aí, né, acho que a gente tem que, é hora de unirmos e brigar aí pra uma melhoria no jogo, é essa finalidade desse texto aí, acho que nós, players, gostamos do Airface, e vamos brigar aí pra que melhore isso aí, beleza? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, é um videozinho rápido, pra gente trocar esse tipo de ideia. Beleza? Ah, eu tô de manhã, mas eu não sou careca não, galera, tá? Eu acabei de acordar, mano, mas eu não, eu gosto de usar um banhezinho na cabeça de vez em quando, é, eu acho bacana. Mas então, fica assim, então, fica aí meu recado, vamos colaborar, vamos ajudar, de bola pra frente, que tudo vai ser resolvido, assim eu espero. Porque, outra coisa, eu percebo que a empresa tá tampando o sol com peneira, porque toda vez que alguém faz um video desse tipo, dessa maneira, é, se mobilizando, é, vamos dizer assim, se mobilizando, a empresa, vamos fazer um evento, puf, fazer um evento, dobo XP, sei lá o que, vamos dar uma ciguissal aí pra dar uma amenizada, ou seja, tampar o sol com a peneira, é o que eu percebo, é o que, que eu acho que tá acontecendo, pra tentar enganar vocês aí, a gente também. Então, beleza, não vamos se iludir por isso não, vamos, vamos brigar aí, é, pro jogo melhorar, né, brigar no bom sentido, claro, vamos exigir melhorias, né, tomarem que tenham, tomarem que eles estejam, é, se reunindo, pra resolver essa questão aí, que tá difícil, beleza pessoal, então acho que é isso, eu tenho que falar pra vocês, e é isso aí, um abraço a todos, valeu, fui!